Opa! E aí, bom? Bom, estamos aqui novamente com a série de Naruto. E bom, caso você não tenha visto o último episódio, basicamente a gente conseguiu liberar o nosso Rinnegan aqui, né? Deixa eu equipar ele aqui rapidinho pra vocês verem. E tá lá, basicamente esse aqui é o nosso Rinnegan, né? E bom, com o Rinnegan em mãos e esse Jutsu aqui de selamento, agora basicamente a gente vai ter que começar a selar as bijus, né? Assim a gente vai se encaminhar pro 10 Caldas e até virar o modo Rikudou. Então pensando nisso, nesse episódio aqui a gente já vai ter que começar a selar as bijus, né? E se pá que nesse episódio aqui eu vou tentar selar duas bijus, talvez? Eu acho que o Shukaku e a Matatabi ao mesmo tempo? Acho que dá, né? É, talvez dê bem tranquilinho. Então é isso, vamos começar essa enrolação aqui. Vamos lá no Shukaku. Mas antes de tudo, deixa eu ver aqui se eu tenho pílula, né? Eu acho que eu preciso comprar mais. Ah não, tá bem tranquilo aqui de pílula, então tá de boa. Deixa eu jogar algumas coisinhas fora aqui que eu não vou usar, sinceramente. Tá, acho que eu tô preparado já. Tudo isso aqui é o que eu vou usar. E deixa eu equipar o Sharingan aqui. É, beleza. E ok, agora vamos ir até o Shukaku ali rapidão. Assim a gente já vai lá, derrota ele, tenta selar ele. E eu espero que não dê muito trabalho, mano. Porque, sinceramente, eu não quero demorar muito, não. O bom é que, pelo menos, a gente só tem que derrotar o Shukaku. Realmente não tem que depender de drop, né? Não tem que ser igual aquela vez lá que a gente tava todo ferrado com... Esperando dropar o fragmento do Shukaku. Mas tá, vamos vir aqui falar com o Gara rapidão. Vamos pegar a quest dele. E agora, mano, a gente tem que derrotar o Gara. Eu vou derrotar ele aqui com... Na mão mesmo, aí, ó. Aí, foi, beleza. E tá lá, agora a gente tem que derrotar o Shukaku aqui. Vou virar aqui o Susanoo Perfeito. Cadê minha espada de coisa? Eu vou precisar dessa daqui. É que eu não quero dar amateraço no Shukaku pra ter chance dele morrer, tá ligado? Então, é melhor só continuar batendo aqui, mesmo sem amateraço. E depois a gente vai lá e equipa o Rinnegan e faz o Jutsu Selamento. Olha, ele tá com 53 de vida aqui. Eu acho que é o bastante já. Vamos sair aqui do Suzano. Vamos equipar o Rinnegan. E agora a gente tem que... Oh, meu Deus. Calma aí, Shukaku. Nossa, eu acho que eu vou morrer ainda. Calma aí, mano. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Isso, é, morri. A gente precisa pegar aquele Jutsu lá da Tsunade, né? De converter Chakra... De como quer dizer? Converter o dano em Chakra. Eu espero que o Shukaku pelo menos não des-spawn lá. Deixa eu ir voando com o Rinnegan aqui mesmo. Assim é mais rápido. Eu tinha esquecido de selecionar o Nine Pantone Dragon, mas por isso que eu demorei ali, mano. Agora que fui notar. Cadê o Shukaku daqui ainda? É, tá. Eu vou pegar o Chakra Máxima aqui pra mim não perder muito tempo, né? Aqui, ó. Vamos lá. Invoquei a estátua. Sobe na estátua. E vamos começar o ritual aqui. Deixa eu tentar aqui mais perto. Eu acho que não tá pegando nele. Ixi, pior que a estátua aqui... Nossa. O teleporte tem lugar errado ainda pra eu ajudar. Ô, maravilha. Ó, pior que o Shukaku levantou aqui, cara. Ó, vou tentar aqui de novo. Bem pertinho dele, vai. Tá, agora eu acho que vai ir, né? Se quiser ir, sabe? Antes que eu morra. E aí, tá indo ou não? Ah, não foi. Olha que legal. Eilaia. Agora eu lembrei o quão chato é derrotar a Biju, mano. Tá, vamos ter que fazer a missão do cara aqui de novo, vai. Ó, não sei se eu derrotei o Shukaku ou não. Acho que eu derrotei, mano. Ele ficou com zero de vida, literalmente. É, derrotei. Putz, mano. Vamos ter que pegar a missão aqui de novo, então. E lá vamos nós de novo. Ó, vou deixar ele com esse tanto de vida mesmo. Agora eu vou dar a tapinha na mão. Aí, eu acho que agora tá perfeito. Vamos sair aqui do Suzano. Vamos equipar o Rinnegan. Deixa eu até comer uma pílula aqui. Não, vou carregar só o chakra mesmo, vai. Bora tentar aqui agora, ó. Invoca. Tenta na estátua. Vai falar que matou ele. Ah, bom. Tá, começou o ritual aqui. O bom é que vai rapidão aqui, já que o mod tá modificado, né? Então, perfeito. Só esperar aqui rapidinho e é isso. Beleza, já tá quase acabando aqui. Só mais uns 2% aqui. E foi, beleza. Acho o Kaku selado na estátua. E bom, agora eu acho que o próximo que a gente pode ir é a Matatabe, né? No caso, seguindo a ordem de Biju. Não tem que seguir exatamente a ordem, mas eu acho que seria uma boa a Matatabe já, né? Eu não sei ainda, mas vamos primeiramente dormir. Assim fica de dia aqui e a gente decide o que que vai fazer. Bom, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos seguir a ordem mesmo das Bijus. Então, vamos lá pra Vila da Folha. Pra mim saber o local pra ir pra Vila da Nuvem. A Matatabe fica na Vila da Nuvem, então vamos até lá. Por que tem um bichinho meu aqui, mano? Será que é meu? Acho que é do Deidara, esse Pavel. Mas ok, vamos ali voando pra Vila da Folha. Beleza, chegamos aqui na Vila da Folha. E a partir daqui, eu acho que a gente tem que vir pra esse lado aqui, né? No caso, a gente tem que sair da Vila da Folha e seguir pra cá. Beleza, chegamos aqui na Vila da Nuvem, pelo visto. Bora ir direto ali na Yugito. É assim, eu coloco um Hiraishin lá. Se caso a gente morrer, pelo menos tem como voltar, né? Ó, vamos descer aqui. Vou colocar um Hiraishin bem aqui, vai. E perfeito, agora só tem que pegar aqui e ativar o Susanoo de novo. E fazer a mesma coisa que eu fiz com o Shukako, né? Vamos pegar a missão com ela. E agora a gente tem que derrotar ela também. Derrota! Cadê a Matotabi? Tá aqui? Tá. Agora a gente tem que derrotar a Matotabi também. Ó, a partir de agora, eu tenho que dar um topinha na Matotabi. Espero que ela não morra. Beleza, não morreu. E agora a gente tem que mudar aqui pro Renegar rapidão. E só invocar o Guido Amazô, né? Agora que eu parei um pouquinho pra ela olhar aqui, ela vai ficar muito bonita com shaders, né, mano? Mas tá, vamos selar logo ela aqui, ó. Pau no Guido. E vamos lá. Inclusive, deixa eu trocar a nossa roupa aqui, né? A partir de agora, a gente tá tecnicamente membro da Katsuki aqui, né? Vamos vir aqui, ó. Colocar uma roupinha no tema, né? Ó, coloca o chapéuzinho. Isso aqui. E tá lá, ó. Agora a gente tá, literalmente, da Katsuki aqui pra caçar as bijus, né? E é isso. Agora é só esperar o Guido absorver a biju aqui. E beleza, já tá terminando de absorver aqui. Vamos só esperar acabar. E acabou. E beleza, mais uma biju selada com sucesso aqui. E bom, agora eu não sei mais o que fazer, sinceramente. Eu acho que era uma boa eu tentar pegar aquele Jutsu lá da Tsunade, né? Deixa eu ir lá pra Vila da Folha. Tá. Estamos aqui na Vila da Folha. Vamos ir ali na Tsunade. Eu quero tentar pegar aquele Jutsu que converte o dano em Chakra. Assim não tem como eu tomar tanto dano pra biju e não acabar morrendo também, né? Esse Jutsu aí é bem útil, então realmente compensa eu pegar. Beleza, chegamos aqui na Tsunade. Deixa equipar o Mangikyo, que é bem melhor pra matar bicho, né? E vamos ativar o Suzano aqui direto. Como é drop da Tsunade, então a gente não tem que focar em fazer missão, né? Então só ficar usando a Shuriken aqui. Ó, peguei um Jutsu. Ah, isso aqui eu já tenho, infelizmente. Ó, peguei mais um. E é exatamente esse que eu preciso. Boa. Vamos aprender aqui quanto que ele custa pra usar pela Activation 625. Beleza, não é tão difícil não. Vamos lá no treinador que a gente já pega isso. Ó, perfeito. Deixa eu vir aqui equipar isso aqui. E eu tenho equipar exatamente esse aqui. Vamos pegar aqui 500 de XP. Converter 500, beleza. E agora a gente converte 100 também. Beleza, eu acho que tá no máximo já, né? Ó, ok, ok, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como ele funciona, ó. Ó, percebeu ali minha barra de vida e a barra de chakra, ó. Vou bater no treinador. O dano que eu tomar basicamente vai ser convertido em chakra, ó. Você viu, ó, deixou alguém me dar dano. Ó lá. Ignorou o dano, apareceu uma barrinha de chakra. E basicamente o dano foi descontado em chakra. Então isso aqui é muito bom pra derrotar Biju, já que não vou tomar muito dano, né? E também não tem chance de eu morrer daí. Mas tá, deixa eu derrotar aqui rapidão esse... O treinador, né? Aí, derrotei, beleza. Completo aqui rapidão. E tá, ganhou 8 XP. E beleza, então acho que a gente já concluiu os objetivos desse episódio aqui, né? A gente conseguiu pegar o Shuka com a Tatabe. Então só deixa eu dar uma dormida aqui. Então basicamente agora eu acho que acabou, né? A gente conseguiu já realizar os objetivos. Pegamos até o celular activation aqui que é bem útil. E então acho que é isso, né? Basicamente a gente começou aqui já os preparativos pra se encaminhar pro 10 caudas. Logo, logo a gente vai conseguir pegar o modo 10 caudas aí, o Rikudou. E é basicamente isso aí. Mas bom, basicamente esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou!